Oi gente, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para mostrar mais uma parte dos Motorhomes Santo Inácio para você que sempre faz essas perguntas aqui para a gente. Estamos juntos mais uma vez hoje para falar sobre a mesa de jantar nos Motorhomes compactos. Nós estamos aqui a bordo do 7.3 SI e eu quero mostrar para vocês como é que funciona a mesa aqui na parte interna e também como ela se transforma numa mesa externa, para você usar lá embaixo do todo, poder utilizar com muita tranquilidade e também compartilhar esse momento com os seus amigos, com a sua família. Então vamos lá, vamos primeiro mostrar onde é que está a mesa. Ela fica nesse compartimento aqui superior com relação à parte do banco do motorista e do caroneiro e também aos bancos laterais aqui que a gente tem nesse modelo de bancos automotivos. A gente vai pegar aqui essa estrutura para começar a mesa e nessa abertura aqui a gente vai tirar essa tampinha para aí sim colocar aqui, aí, e agora vamos pegar o tampo aqui. Aqui é o seguinte, a gente vai primeiro posicionar dessa forma aqui, vamos lá, e agora eu vou puxar essa estrutura aqui para a gente poder estender a mesa da melhor forma possível. Estendi aqui e agora eu posso movimentar ela da forma que ficar melhor aqui dentro do Motorhome. Então vejam, eu posso colocá-la mais para cá, se tiver mais gente, ou então se tiver menos gente eu posso puxá-la mais especificamente para o meu lado aqui. Ela tem essa possibilidade aqui de você adequar da maneira mais confortável, né, para você fazer a utilização durante o seu jantar, o seu café da manhã, enfim. Você consegue ter uma boa movimentação aqui, consegue pegar as coisas aqui também na pia ou ali no fogão, é super tranquilo. E agora a gente vai mostrar como montar essa mesa lá fora do Motorhome, debaixo do todo para curtir uma boa paisagem e aí você poder utilizar essa mesma mesa. Muito bem, estamos aqui então agora com a mesa montada na parte de dentro do Motorhome e eu vou levar ela aí para fora para a gente poder fazer esse momento juntos e utilizar a área de todo e a área externa, né, que tem a cozinha externa, a TV externa. Então essa mesa vai ser muito útil aí do lado de fora também. Para começar, eu vou deixar ela aqui por um minutinho e a gente vai buscar a base de sustentação que fica aqui atrás no bagageiro do 7.3 SI. Vou pegar por aqui. Está aqui a nossa base. E já vou deixar montadinha aqui para receber a nossa mesa. Agora eu vou retirar aqui essa parte superior, já vou deixar reservado. Vou retirar também essa parte de sustentação e a mecânica é exatamente a mesma da área interna. Então está aqui. E está aqui a nossa mesa para a gente finalizar essa montagem. Aí, ó. Temos uma mesa para a área externa também, completa, para você poder utilizar. Você vai utilizar a sua cozinha externa aqui, ó, com a pia, né, e o fogão de duas bocas também. Já tem uma mesa de apoio aqui e depois, se quiser, permanecer do lado de fora para fazer o seu almoço, para poder fazer um lanche da tarde também. Tem muita praticidade com esse tipo de sistema que a gente tem aqui nos nossos compactos. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui em mais um vídeo da Santa Inácia. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta nas próximas semanas com mais detalhes dos nossos motorhomes. Até!